E aí moçada, como é que vocês estão? Tranquilo? Beleza? Vamos lá para mais um vídeo da série dos vídeos esquecidos no meu computador Dos vídeos perdidos, dos vídeos que ficaram para trás Então, eu vou mostrar aqui Na época que eu fiz esse vídeo Eu estava recebendo algumas mensagens Algumas perguntas, principalmente lá no Instagram A galera mais ativa, que é mais fácil a comunicação lá Perguntando sobre equipamento, que não sei o que Se uma panela cara faz cerveja melhor Essas dúvidas meio de iniciante E na boa, isso não tem muito a ver não Tem mais a ver com o seu conhecimento do processo E como você quer fazer a sua cerveja E daí, nesse vídeo, eu procurei fazer Aproveitar uma preguiça que eu estava de descer minha astraia toda E montar o equipamento ali E eu estava com a saudadezinha também de fazer um biabão Aí eu peguei e fiz uma cerveja no biabão Vocês vão ver que fica tão boa quanto numa outra panela Como uma tribloco, uma single vessel Uma panela cara ou numa panela barata O que importa é você saber Você saber fazer Você entender os processos Vamos para a introdução nova do vídeo velho E aí depois a gente continua esse papo Beleza? E aí Se inscreva no canal 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 A gente vai ter um vídeo O próximo vídeo que eu vou soltar aí Provavelmente Se no próximo ou no outro Não sei Não, vai ter mais alguns aí Porque a cerveja tá fazendo aí A gente fez um bate-papo Apresentou a loja Vai ficar bem legal Mas de qualquer forma A Breja Box Fica os meios de contato aí Queria agradecer ao Patricão Ajuda sempre a ajuda que lhe dá E seja bem-vindo ao canal A Breja Box Se vocês quando vocês precisarem aqui do São Paulo Se vocês precisarem aqui do São Paulo A grande São Paulo como um todo Precisa de um cervejeiro Procura lá a Breja Box E se você quiser tomar umas brejas muito foda Também vai lá Porque lá tem umas brejas muito foda Principalmente quem gosta das cervejas mais complexas Cerveja ácida Cerveja com breta Cerveja lambique Essas paradas Lá tem muito rótulo bacana Que você não encontra em qualquer lugar Feito o merchan Vamos falar da cerveja É uma cerveja muito simples É uma cerveja que tem uma base de malte Padrãozão Pilsen E um especialzinho ali Para dar uma cor Se você quiser E eu gosto de colocar um especial Como o Caramunic Ou o Carapius Para um pouquinho mais de proteína E ajudar um pouco na retenção de espuma Eu usei só o Cascade Porque eu tinha bastante aqui E é um lúpulo muito tradicional Para fazer a APAS American Pale Ale É um estilo muito tradicional Quem começa a fazer cerveja Geralmente começa a fazer a APA Porque não é um estilo muito complexo É fácil de você fazer E também é fácil de esconder defeito Então para quem está iniciando é ótimo Mas pô, ficou meio esquisito Exceto alguns defeitos muito graves Por exemplo, tem um clorofenol Um negócio que é difícil de você esconder O resto você mete um lúpulozão Faz um dry hop Ela fica bacana Se você não errar muito na fermentação Vai ficar bacana Enfim É um estilo muito bom de fazer É um estilo simples E também O equipamento simples Beleza? Fica aí com o vídeo E a gente volta depois Bom dia Vamos começar aqui Fazer nossa APA Hoje nós vamos de berbão de novo Porque eu estou numa preguiça De descer as traias do cão Agora nós vamos no cimprão Que dá menos trabalho Botando aqui o sais Primeiro o sulfato De cálcio E agora o sulfato de magnésio E o cloreto de sódio E o cloreto de sódio Aí ó Tô indo por 55 graus Fazendo uma rampinha de 55 Ver se ajuda na espuma E botei nossa gambiarra aqui pra circular O nosso biabe com recirculação contínua Bom, tá aí Agora Nós vamos fazer Essa rampinha de 65 Até converter O mostrador aqui tá campeão Não dá nem pra ler Entrou água da outra vez Agora é deixar ali Enquanto isso Lá vai de pão de queijo e café Porque a farra ontem foi boa Eu tô numa ressaca Onde eu fui naquele Oktoberfest de São Paulo Ai Bebi, hein Aí hoje, ó Vou ter que fazer cerveja nesse silêncio Que não tá dormindo É que eu tô no biabão lá Bebi, ó lá Se não, eu tava dormindo Por isso que é bom ter aqueles equipamentinhos Na Nutella que vocês falam, né Que aí você não tem que ficar de ministro Mas agora tá lindo Uma alfazinha Vou tirar uma sonequinha Aí, ó Agora converteu tudo Deu nem 50 minutos Vamos lá Metabilize Tá bonito Tá bonito Eu tô subindo aqui agora Vou comprar Mexalte Eu quero lavar esses grãos aí Eu não quero deixar muito sujo Mas tá filtrando bem aqui, ó Tá ficando bonitinha A bombinha tá funcionando Né Xole Xole de bola É a cachorra, velho E aí, neguinha Tá zoada Ó Vou botar aí pra ferver Ela tá com 1039 Era pra tá com 1041 Tá bom Deve ter um pouquinho mais de volume Fistwork roto 30 gramas 35 gramas do casquidão Esse é o da Lupulândia Brasileira Esse casquidão Convê qualquer Ele não tá muito cheiro Porque o Vida Fácil Não deu ele Mas ele não colocou No saquinho decente, né E já faz um tempo Ele tá perdendo um pouco o aroma Mas dá pra usar aqui Nos Fistwork E eu acho que vai dar merda Tem que ficar de olho nesse trem aqui Porque senão vai dar merda Tá 80 graus ainda Aqui ferve lá pelos 97 Então, cês nego A última vez já deu uma merda aqui Vou ficar de olho Ó o caldeirão da bruxa Se formando, ó Começou a fervura Agora tem que administrar Essa panela aqui Porque senão você já viu, né Sujeira vem pouca Agora marcar 40 minutinhos aqui Pra jogar o Fazer a outra adição De casquidão Cara, gostei, hein Tá com a cor bem bacaninha Douradinho Gostando, hein Vamos ver se não vai fazer merda 20 gramas de casquidão Apagarzinho Calma, porque senão vai dar merda Apagarzinho Ótimo Esse tá cheiroso, hein Esse é o americano bruto Ó, delícia esse aqui Minutinhos pro final Um E20 grama O casquidão Agora só nos 80 graus A gente adiciona mais um pouquinho Ah não Vou adicionar nos 0 também Não, não vamos Só nos 80 graus Eu não vou adicionar mais por enquanto Beleza? Ó Capitou aqui Vai deixar o gás Abri essa torneira aqui Peraí Tô sozinho hoje aqui É o osso Vai ter que ficar fazendo tudo Correndo Já abri lá Agora eu vou abrir A válvulazinha aqui Caralho Duro com a mão Só não dá Peraí Pronto E vamos resfriar Limpando E aqui já tô Os 40 gramas De casquidão Quando chegar ali Pro voto dos 85 80 Eu vou jogar ele lá Beleza? Mas não vou filmar Tá bem de boas Ó Já tá quase tudo limpinho Falta só eu Lavar essa panela aí Mas ainda tá 35 graus Eu tô deixando ele aqui Decantar a mão um pouco Pra eu transferir Lá pro balde Já tá sanitizado Tá com álcool 70 O oxigênio tá ali A levedura tá ali Então vou esperar Mais um pouquinho Né? Olha aí Ó Tá transvegando Tá bonito, hein? Olha que cor bonita O salão também Tá cheio de hoje Então coloca esse bagzinho Aqui, ó Pra pegar a sujeira Fica um Uma meleca, né? Esse bagzinho E aquele Hope Spider Ali vai ajudar Ah não, e outra sujeira Pro fermentador Olha que show que ficou, ó 1.043 Mais ou menos Mas, ó Translúcida Douradinha Campeão, hein, cara? O Nubiabão Surpreendeu Positivamente Aí, ó Quase terminou A transferência Já já a gente oxigena Ó o tubão bonito, hein? Olha aí Agora vou fechar Que vai começar a ir sujeira Lá pra dentro Último passo aqui Da fase quente É Nosso oxigênio Colocar aqui Dois minutinhos Nossa, tá um cheirinho Pão, rapaz Um cheirinho Pão Dois minutinhos E aí a gente vai jogar A levedura Bele? Aí, ó Começou Começou Aí, ó Casqueidona Tá mais bonito, ó O copo tá limpo, né? Não limpou muito, não Mas Ficou um pouquinho Mais limpa E essa aqui Tá bacana As punhinhas persistentes Bem Carbonatação De média pra alta Casqueid é vida, né, cara? Casqueid é a alma Da American Peel É tão terroso Assim, né? Um herbal Alguns dizem Que ele puxa pras frutas vermelhas Eu, honestamente falando Eu acho ele campeão, cara É um núcleo discreto Mas com personalidade Como diz meu amigo Paulo Dalbó Diz pra que vem Hum Essa cerveja Uma cerveja excelente Pra quem tá começando a fazer Agrada todo mundo Fácil de fazer E esse Sucesso, cara Casqueidão é sucesso Só você não Não errar na mão Ela não é uma cerveja Aromática Como é uma ripa Mas é aquela cerveja Assim, cara Que você toma Em qualquer ocasião Você toma Na hora do jantar Você toma No almoço Você toma De tarde Você toma Na praia No churrasco Eu tomei lá No churrasco Só eu que tomei ela Eu e minha mulher Deve ter ali Um ou dois litros Só Porque ele tá acabando Tá acabando Se bem que hoje Também é 31 Aqui a 30 Tem que acabar Até amanhã Porque eu tenho Que esvaziar Esses barril Limpar as sorpeiras Tudo E levar embora Porque eu vou levar Cerveja de volta Pra casa Acabar tudo aqui Né Tchau 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 Tchau